Música A dor não queria acordar ao passado Pra ter o meu bem de novo ao meu lado E ouvir as palavras que sempre falaram Buscaram os brancos e o gosto cansado E aqueles conselhos de um olho honrado E aqueles momentos que mais precisam E dentro do espelho que João tá bom Sou bem consciente do espelho que eu sou Mas se nossa volta é boa imagem Daquilo que eu falho é o conselho que eu vou Atravo carinho no brilho de amor A mim o meu velho será ação de mim A mim o meu velho será o conselho que eu vou Atravo carinho no brilho de amor A mim o meu velho será ação de mim A mim o meu velho será ação de mim A mim o meu velho será o conselho que eu vou A mim o meu velho será o conselho que eu vou A mim o seu vendo E Rainbow A mim o meu velho será o conselho que eu vou E apontado ao passado, naquele meu peito de um patoado Do que as palavras que sempre guardei Os cabelos brancos e amostro pensado E aqueles conceitos de um homem honrado Aqueles momentos que mais precisam E lembro do espelho que João acupou O bem do oceano e do oceano e do oceano Faz-se com essa planta onde vai viver De carinho de infal e abencilho de amor E apontado ao caminho pulo de amor A minha vivência é aceitável E lembro do oceano e do oceano O bem do oceano e do oceano e do oceano A minha vivência é aceitável E lembro do oceano e do oceano 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 A minha vivência é aceitável E lembro do oceano e do oceano A voceano e do oceano A voceano e do oceano